Bom, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos ao nosso Clash de hoje. Galera, hoje tá saindo um pouco mais tarde por conta da bruxa, tá? Eu acordei e já vim gravar, não acordei muito cedo, tava meio tarde ontem. Mas beleza, vamos lá, a galera, tipo, tá falando aqui, ó, pronto, já perdi, pelo menos ganhei o Mago Elétrico. Olha só, o Alex mandou bem então ali. E pelo que eu tô vendo, ó, o Gesiel, por água abaixo, o desafio da bruxa. Então pelo que eu tô vendo, a galera não tá conseguindo, não tá conseguindo. Beleza, beleza. Vamos tentar esse negócio aqui, galera. Olha, lembrando que a minha média de vitória é de 6x7. Então essa aqui, nesse vídeo, existe assim, uma chance de eu não conseguir, a chance é alta. Mas também, claro que existe a chance de eu conseguir, tá? Se a gente conseguir as duas vitórias, nós ganhamos aqui a bruxa sombria, vocês já sabem disso. Mas olha aqui, com duas vitórias eu ganho o baú, com quatro vitórias eu ganho aqui, né, o Ourão. E é um baú de ouro isso aqui. Aqui é um baú, um baú mágico com quantas vitórias? Seis vitórias, 25 mil, com nove vitórias e a bruxa, a nossa lendária. É claro que se eu não conseguir ganhar, eu posso pegar ela no baú depois, mas ainda é mais rolê. Então o que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou tentar, mesmo que eu não consiga em vídeo, eu vou tentar pegar ela nos próximos... Assim, jogando nas próximas horas, jogando em off mesmo. E aí se eu conseguir, eu pego o replay e mostro pra vocês como é que foi e tudo mais, tá legal? Vamos lá, galera, participação grátis aqui, já deixa o teu like se você torce por mim. Vamos lá. E assim, eu tenho uma certa estratégia aqui, tá? Eu vou tentar pegar o máximo de... Isso aqui é bom. Meu deck tá ficando pesado. Ai, ai. Tá muito pesado já meu deck, vamos pegar ali o mago, o mago, deixar de 5, 5, o mago e a torre mesmo. Tá. Eu ia falar pra vocês o seguinte. Eu ia tentar pegar mais bichinhos, mais cartas aéreas e não apareceu uma carta aérea pra mim aqui. Isso é ruim. Fazer o quê? O cara tá... Não começa, né? Então nós começa. Será que seria interessante a gente já jogar isso aqui, mano? Tipo, 4, mano? Será? É. Boicotou minha carta de 9. Ah, shit. Com a carta de 9 com 4 de elixir. Qualquer coisa a gente defende aqui. Ele mandou um spark pra gente, mas é um bicho safado, né? Vamos lá. Ah, esqueci dos morceguinhos. Vamos, 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 vamos. E ela explode, né? Ela vira os morcegos, cara. Essa bruxa. E aí, tá. Tem essa, né? Não veio pra nós ela. Tranquilo, meu amigo. Então vamos. Vamos pra cima. Nossa, é muito forte, né, velho? Essa bagaça aí dessa Tesla, né? Olha lá, velho! Caramba! Tá, vamos jogar na defesa agora, velho. No contra-golpe. Vai ser melhor. Deixa ela fazer o que ela quer fazer. Veio os bichões. Aqui a gente manda ver. Tranquilo. Tá sagaz. Vamos, 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 vamos. Su. Vamos lá, vai. Acho que agora é a hora, né? Porque ele... Ou ele vai gastar a bombona que ele tem, né? Eu acho que vai dar bom. Tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo. Boa, 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 boa. A bruxa, cara. Esse lance dela ter que fazer isso só, tipo, de perto, né? É mó ruizão, cara. Vai, vai, vai. Defende aí, time. Defende aí. Boa, garoto. Aí a gente... O Spark entra, né, velho? Ó, Spark. Vai, Spark. Ah, Spark já era. Não vai conseguir. Tá apostando tudo nos... Com os amiguinhos ali. Vamos. Magão, vai. Vai colocar a torre, velho. Olha lá. Só que aí a torre vai tomar. GG. Acabou. Uh! Foi, né? Beleza. Conseguimos... Emendar as coisas aqui. E ter a nossa primeira vitória. Legal. Isso é bom. Isso é bom. Obrigado aí, o G... O CG... CGT, né? Que me deu os irmãos gêmeos ali. Junto com também o Hugo. O Rafael também. Valeu. Vamos lá. Opa, aí sim. É, vou dar o esqueleto pra eles ali. Zap. Ah, tem as flechas agora. Porcaria. Ah, eu acho que foi uma péssima escolha essa aqui. Uma beleza. Tá, eu acho que foi péssima escolha essa ali. O esqueleto, o príncipe tinha que estar comigo. Eu coloquei todos os bichos. Ai, mas pelo menos eu tenho, né? Uns bichinhos que voam aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos lá. Tranquilo. Vamos congelar ali. Ok. Ok. Nossa. O meu bichão já morreu, mano. Eu não esperava por isso, não. Nossa. Não esperava mesmo. Ah, isso aqui foi bem ruim. Aí, eu falei, velho. Vai dar ruim. Tentando aqui pensar. O que é muito difícil pra mim, né? Vai. Ai, 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 ai. Tomei. Ah, essa torre já era. Ele tem a flecha agora. Olha lá. Nossa, mano. Ah! Pô, vou colocar a mosqueteira no cantinho aqui. Vamos tentar... Fazer uma parada diferente. Ok. Tomei. Eu acho que... Pode ser. Pode ser. Talvez... Ah, bomba do palhaço ali. É, mano. Ali já era, velho. Não tem o que fazer. Minha única chance era aquele ataque que eu fiz ali. Entendeu? Embora o cara tá sendo babaca comigo, eu vou dar muito bem pra ele. Ah, mas foi um grande vacilo não ter pego o esqueletão. Mas, enfim. Vamos lá. Vou pegar a bola de fogo. Mago elétrico. Eu não sei. Eu não manjo a... Eu não curto tanto a... A princesa. O mineiro... Sim, acho que o mineiro é bom. Tá, eu acho que agora tá melhor. Nossa, olha o nome. O tamanho do nome do cara, velho. Vamos lá. Nossa, eu tenho Elite Bárbaro. Que bom. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que aquela torre ali já era, hein. Boa. Olha só, olha só. Cara, ela causa um certo dano até legal, olha só. Os morceguinhos... Cara, esses pichilingas são maravilhosos, né, mano? A gente tem que bater a real aqui. Tá, vamos recomeçar aqui. Vamos perder essa torre, mas... É um bom recomeço. Tenta ir. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Não foi das piores, não. Olha lá, vamos jogar a bruxinha aqui atrás. Vamos recolher. Boa. Colocar o Baby Dragon um pouco à frente, já que tem uma defesa um pouco menor. Quer dizer, maior, na verdade. Vai, morceguinhos! Não acredito. Os morceguinhos não conseguiram não, velho. Ah, agora é GG. Acabou. Beleza. Olha, por que ele jogou aquela... A Hiroshima ali, velho. Não entendi. Mas beleza. Vamos lá. Segunda vitória. Três coroas. Vamos coletar aqui nosso prêmio, né? Nosso primeiro prêmiozinho aqui de... Baú de ouro. Orão. Cavaleirão. Barbarão. Bacana. Ordão. Cabanão. É isso aí. Vamos lá. Galera, coloca no comentário qual foram aí as vitórias que vocês conseguiram aí, o máximo. Beleza? Lava a round. Ok. Ele tem um cemitério, né? É. Vambora. Ó, cara. Eu acho que o deck não tá ruim não, hein, velho. Gostei. Olha. A menininha é nossa de novo. Ele boicotou a menininha. Vejam só a bruxa sombria. Ô, meleca. Tranquilo. Tá sagaz. É. Vou recomeçar aqui. Não, vou não. Vai, vai lá. Boa. Ai, que bom. É, não esperava por essa aqui. Eu demorei em jogar, porque eu esqueci, na verdade, que a... Olha os morcegos com lava-round, mano. Os morceguinhos com lava-round são os melhores. Gostei. Vai de novo, morcegote. Vai os lava-roundzinhos. Oi. Vamos que vamos. Causa mais dano. Delícia. Olha aí. Já temos aqui um... É, um combozinho aí que nós vimos. Ai, ai, ai. Que é bem complicado. Velho. Lava-round com a bruxa sombria é algo a se pensar, hein. Pode ser um combo interessante. Gostei. E levamos ainda aqui mais três, velho. Três coroas. Tô gostando, fio. Tô gostando do que eu tô vendo. Vamos lá. Tesla ou Lápide? A Lápide é muito boa, né, cara? Eu vou de Lápide. Spark ou Papai Noel Furioso? Vamos lá. Fica com esse Spark aí. Gigante, né, velho? Relâmpago ou Bola de Fuego? Tá, eu gosto muito do Relâmpago, tá? Gosto muito dele. Demais. Vocês não têm ideia. Eu sei jogar com ele. Mas vamos ver como é que eu consigo aqui. Eu já vou jogar aqui a Lápide na frente. Legal, cara. Meu deck tá... Sinceramente, acho que meu deck tá excelente. Vamos ver o que a Bola de Fogo faz com a bruxa. Beleza. Causa bastante dano. Vamos aqui. Tá. Papai Noel Furioso podia entrar, né? Boa. Deu um tanto ruim pra nós aqui. Mas vamos recomeçar aqui. Vamos lá. Tá bem protegido. Ah, e derrei a bola. Foi mal. Eu não calculei que a vida da princesa tava baixa. Foi mal. Time! Agora é aceitar, né? Fazer o quê? Vamos recomeçar aqui na contra... No contraponto da parada. Spark ali, mano. Tá bom. Colocar aqui. Vamos dar uma defendida. Ai, sério que acertou ainda ali, véi? Pô, por essa eu não esperava ali não. Sério. Eu não esperava mesmo. Boa, bruxinha. Boa, bruxinha. Boa. Vamos dar uma recomeçada aqui. Beleza. Ok. Ah, eu vou perder aquela torre. Segura. Isso, garoto. Boa. Segura. Segura. Por que raios, né? O cara decidiu ir pra direita. Foi a perdição dele. Muito louco. Ele pô... A vitória tava na mão do cara, velho. Não sei por que ele fez isso. Mas, enfim. Beleza. Bom pra gente. Vamos lá. Quatro vitórias. Tentamos de quatro aqui. Agora, vamos colocar aqui nosso ourão. Oito mila. Uhul! Vamos que vamos, véi. Mais duas vitórias aqui e um baú mágico. Vou pegar você. Lindão. Olha. Tô achando que é bom isso aqui, hein? Tô achando que é bom isso aqui, hein? Eu acho que eu vou pegar o Ariat, velho. Não vou pegar a lendariazinha, não. Pelo que eu tenho na mão. Entendeu? Pode ter sido uma escolha errada, mas vamos lá. E minha mão tá excelente, assim. Eu acho que meu deck tá muito bom pra ser contra ele. Sabe? Vamos ver, vamos ver. Beleza, beleza. Passar gás. Ai, corredor. Eu não sei jogar com corredor, véi. Conseguimos um certo dano interessante ali. Ah, tá. Eu me desesperei. Foi mal. Foi mal, foi mal. Eu me desesperei. Não precisava ter jogado o Espírito de Fuego. Vamos colocar o canhão ali. Mas aqui a primeira torre é nossa já, véi. Beleza. Ai, ai, ai. Aquilo me assusta. Isso me assusta, porque tem um combo aqui gigante. Ah, tomei. Ai, dragão infernal. Bandido. Joguei como distração ali, mas ainda assim vai dar ruim. Ai, vai, 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 vai. Joga, joga, joga. Boa. Acerta a princesa, mano. Eu não quero já o tronco. Porcaria. Vai, 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 vai. Nossa, o corredor é muito fraco, né, velho? Tá, recomeça. Vambora. Ah, o grande lance aqui contra a bruxa é o dragão, cara. Vamos lá. Eu tenho que defender aqui, mano. Vamos, 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 vai. É isso, garoto. Boa. Vambora. Vai pra cima. Cara, eu não joguei o tronco. Eu tinha jogado o tronco, véi. Vamos, 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 vamos. Pra cima, pra cima. Pra cima. Boa, garoto. Mano, agora é só segurar. Olha o desespero, velho. Olha o desespero, velho. Foi mal, mas eu desesperei muito no final. Joguei tronco até quando eu não precisava. Bom, a minha ideia de que eu estava com o canhão e com o baby dragon e a mosqueteira, a mosqueteira não sabia, mas o baby dragon e o outro lá, tipo, o canhão foi uma bela, uma bela sinergia. Uh, ainda bem que eu não escolhi a mini bruxa. A mini bruxa não é a bruxa sombria. Vambora, vai. Sexta vitória. Pô, aí, né? Balão, eu amo balão, vocês não têm ideia, mas eu não vou escolher o balão, porque eu tenho... Ah, agora eu podia ter escolhido o balão. Hum, como eu podia ter escolhido o balão? Eu preciso de aéreos. Ah, é por favor, me dê mosqueteiros, me dê tudo que você tiver de aéreo aí, filho. A bruxinha também, por favor. Ah, tem fúria, hein? Legal. Vamos lá. Balão? Ai, meleca. É, ali eu vou tomar, não tem o que fazer. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Acaba um pouquinho com eles, acaba um pouquinho com eles. Zap, maldito! Vamos recomeçar. Tô achando, ó. Lembra que a gente viu que lava round com bruxo é bom? Vamos tentar fazer isso. Isso, boa. Vai, vambora. É, ali não tem jeito, né? Ali eu vou ter que soltar um fúria aqui. Guardar essa bola de fogo aqui pro... Ai, meleca, velho. O balão tá vindo, mano. Tô sentindo que o balão tá vindo. Olha lá, falei? Vamos, velho, vamos, velho. Ó, aquela torre ali eu já era, eu perdi. Ele tem um zap e tal, ele vai usar, vai ser... É, esse aqui eu perdi, time. Ele tem... Acho que ele tá muito bom no jogo, esse cara. Uma bola de fogo ali, talvez. Não dá, velho. Não dá pra chegar. Esse... Esse... Shrek roxo aí, ele... Me tirou muito da onda. Ai, acabou. Nossa, por que que eu não escolhi o balão, cara? Por que que eu não escolhi o balão? Tá. Vacilo. Eu escolhi o balão sabendo que poderia ser um grande erro. Ai, por que que eu não escolhi, velho? Mas vamos lá. Bom, isso aqui é interessante, né? Tem a força maior. Ó, Elite Bárbaro eu acho que é excelente também. Essa bruxinha aqui tá delícia, mas a gente não pode deixar um deck muito pesado. Acho que... É, se eu deixar a Valkyria pra ele... A Valkyria vai... Vai tapar a minha bruxa. Então, melhor manter a... A Valkyria. No caso do Cavaleiro é interessante porque ele tem vida alta, né? Mas também... Não é tão difícil tapar ele, não. Vamos. Boa. Nós temos dois... Nós temos dois... Ah, a bruxinha é dela. Olha lá. A bruxinha... Vou colocar aqui... Vou colocar o mago. E vamos ver o que que isso dá ali. Deu muito ruim pra mim. Ah, no último eu joguei no lugar errado. Puts, mouse, maldito. Você viu que eu fiquei clicando aqui, né, time? E aí, tipo... Eu dei um toquinho pro lado sem querer aqui no mouse. Nossa, véi. Eu não consegui nem fazer cócega na mina ali. Deixa eles virem, cara. E sabe o que é complicado? Eu não tô com uma. Eu não tenho simplesmente uma bola de fogo. Não tenho nada. Vamos, vamos, vamos. Se passa, deu boa, hein. Essa aqui é grande, meleca. Vai. Tá de sacanagem, véi. Eu vou perder. Não, não perde não, monta. Tá vindo bem, cara. Vamos, vai. Vai, 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 vai. Desculpa, time. Decepcionei vocês na última ali. Ai, que pena, cara. Tava indo tão bem. E nas últimas... Duas últimas ali. Perdi. E não consegui nem o baú, cara. Nem o baú mágico. Infelizmente, cara. Ai, que triste essa vida. Vamos ver o que vai vir aqui de bom. Orão. Coletorzão. Cavaleirão. Alietzão. Espirituzão. Bruxa. Vamos pegar aqui. Tem o baú de madeira. Orão. Mosqueteira. Goblin. Orão. Mega servão. Gangzão. E o baú da coroa. Orão. Gemão. Teslão. Golemzão. Arqueirão. E o príncipezão das trevão. Bom, galera. Infelizmente, não foi dessa vez. Mas eu vou tentar ficar jogando em off. E aí eu mostro pra vocês, às vezes, ali, a última partida pra eu conseguir essa bruxinha, cara. Na verdade, é o seguinte. Ele termina em dois dias, né? Então, quem sabe aí... Eu não vou prometer nada, cara. É ruim prometer. Eu não conseguiria. Mas, sei lá, né? Em última hipótese, fica ligado no meu Twitter. E principalmente no Instagram também. Se eu acabar fazendo uma live em busca da bruxa sombria, eu faria uma live, sim, com certeza. Mas eu preciso... Eu tenho sete vídeos pra gravar, entende? Não sei se eu conseguiria fazer. Se eu fosse fazer, seria ou no sábado, o que também eu queria descansar. Ou no domingo, o que também eu gostaria de descansar, né? Mas quem sabe, né? Uma horinha tentando pegar a bruxa sombria. Talvez. Talvez. Valeu! Bom, galera, eu vou nessa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Coloca no comentário qual foi a que você mais conseguiu. Assim, como eu falei, eu tava com expectativa baixa de conseguir ela. Mas pelo menos o baú mais do que eu gostaria de conseguir. Ai, até agora eu tô decepcionado de não ter pego aquele balão. Ai, faz parte. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. E valeu. É nóis. Obrigado pela torcida. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.